Fala Nação, está finalizada a preparação para o jogo deste sábado, que será realizado às 4 horas da tarde diante do Corinthians no Maracanã e pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Por aqui, a busca é sempre pela vitória, que caso ocorra amanhã, nos colocará novamente entre os primeiros colocados da competição. Se liga só, é como foi a atividade do dia. Se liga só, é como foi. 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 Mais cedo, o Flamengo informou que Bruno Henrique não está relacionado para o jogo contra o Corinthians Em razão de uma entorce no pé esquerdo sofrida no último jogo O atacante já está em tratamento Hoje é aniversário do nosso ex-jogador Ney Dias Com manto sagrado, ele conquistou o Carioca, a Libertadores e o Mundial, tudo em 1981 Parabéns, felicidades e saudações do Bruno Negras Fim do dia por aqui, agora a parada é no Maraca A nossa transmissão do pré-jogo na Flamengo TV+, começa 1h da tarde 30 minutos depois, o sinal abre no YouTube e também no Facebook Conta com a sua audiência, Flamengo TV é mais Flamengo para você